Oi, bom dia. Bom dia. Eu tenho um horário agendado com a doutora... Doutora Mônica? Isso, doutora Mônica. Ah, como você é incrível, mulher. Quanto carinho. Cadê o Nelson, hein? Adivinha? Deve estar na rua, vadiando. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante... Para o meu, para o meu, para o meu passar... Nelson Santana? Tá de brincadeira, isso é impossível. Por parte, esse garoto é uma vergonha. Opa, opa, opa. Parada aí, meu consagrado. O que você tá fazendo aqui? Calma, amigo. Por favor, calma. Abaixa a arma. Calma o caralho. Que deu três segundos pra se explicar. Calma, amigo. Calma. Calma, amigo. Calma, amiga. Calma. Legenda Adriana Zanotto